Olá pessoal, bem-vindo ao canal Descomplicando Bancos. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você vai descobrir a senha do seu cartão do Banco Inter. É isso mesmo, se você é um cliente do Banco Inter e você tem o seu cartão, seja ele débito, crédito ou os dois, e você esqueceu a sua senha, você tem como visualizar essa senha aqui pelo aplicativo do Banco Inter. É bem fácil, você precisa sim conseguir entrar aqui no aplicativo para você ter acesso à senha. Então vamos lá, como vocês podem ver, eu já estou logado aqui na conta do Banco Inter. Logo aqui de cara a gente vê que já tem a opção aqui de cartões, então eu vou clicar aqui em cartões. Aqui ele me mostra a fatura do cartão e tudo mais, mas não é nada disso que eu quero. Eu vou vir aqui nessa engrenagem aqui na parte de cima, vou clicar aqui. E logo na primeira opção, olha, cartão, a gente pode ver senhas, bloqueios e chaves. Então eu vou clicar aqui nessa opção e eu vou clicar aqui em ver senha do cartão. Por medida de segurança, para que o Banco Inter mostre a minha senha, ele pede para que eu faça uma selfie. Isso é bem importante porque vai que alguém conseguiu acessar o seu aplicativo aqui e quer saber a senha do seu cartão. Aqui ele fala que essa selfie tem que ser feita em um ambiente com boa iluminação, que não pode usar acessórios como poné, óculos e nada que venha tapar aqui o seu rosto. Ele fala que vai usar uma câmera aqui para captar a biometria facial. Então vamos clicar aqui em começar. Você pode ver que aparece aqui, olha, esse quadrado aqui. Então você vai ter que colocar o seu rosto aqui, olha. Ele pede para que você levante a cabeça. E agora é o seguinte, pessoal. Ele pede para você posicionar o seu rosto bem no centro, ficar parado e sorrir. Aqui, pede para você inclinar aqui, ó, levemente a sua cabeça para baixo, girar para o lado esquerdo, girar para o lado direito e pronto, pessoal. Ó, ele pergunta aqui se a foto, ela ficou bem nítida e bem iluminada. Aqui ficou direitinho. E uma informação importante, não deixe de sorrir na foto porque senão não vai dar certo. Parece uma coisa boba, mas tem muita gente que fica pé da vida porque o Inter não aprova aqui a foto, fala que não está boa. E é simplesmente porque não sorriu, tem que sorrir, tem que tirar essa foto sorrindo. Então vamos lá. Então eu vou usar essa foto aqui que eu tirei. Ó, ele pede para eu confirmar aqui, ó, no iSafe. Vou clicar em confirmar. Ele dá um aviso aqui para eu nunca informar a minha senha para ninguém e que o Inter também nunca pede a minha senha, nem por e-mail, por SMS, telefone ou por qualquer outro canal. Tudo bem, vou clicar aqui em ver senha. Prontinho, pessoal, já aparece a minha senha aqui, está vendo, é composta de 4 dígitos. Essa senha, ela serve tanto para a função débito quanto a função crédito, né? Se você também tiver as duas funções habilitadas, pronto, você já conseguiu a sua senha. Bom, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, já deixa o seu gostei e se inscreva aqui no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.